Rapaziada ligada no canal MBPlayer, hoje eu vim trazer pra vocês a atualização aí do eFootball 2024. Mano, tivemos muitas novidades no game, beleza? E novidades satisfatórias aí que vão trazer aí horas de gameplays a mais aí pra nós, jogadores, né? Eventos novos, novos modos de jogo ali. Então, ficou bem completinho aí o game. Eu não trouxe esse vídeo antes, né? Pois eu fiquei alguns dias ali verificando o que tinha de atualização aí, beleza? Então, primeira coisa que vocês vão notar aí quando vocês entrar no game, manos, é o jogo diário, beleza? Vamos entrar aqui no jogo diário. Vocês vão ver que é uma cobrança de pênalti, né? Que você vai realizar. Vou fazer minha cobrança de pênalti aqui. Vamos ver. Fiz o gol, beleza? Daí, olha só o que vai acontecer, manos, ó. Cobrei pênalti. A minha chuteirinha ali vai avançar de nível. Ó. Cheguei, ganhei 10 mil de GP. E quando eu chegar lá no final, lá no pênalti final, eu vou ganhar aquela cartinha do Neymar ali. Neymar do Santos, beleza? Neymar Júnior aí do Santos. É uma cartinha especial, uma cartinha nova aí que tá no game, beleza? E aquele ali é o prêmio final ali que vocês vão estar ganhando. Deixa eu pegar aqui as minhas recompensas, né? Recompensa de login, bônus diário, aquela coisa toda. Vocês se lembram que a gente tinha terminado o Dream Team ali na segunda divisão, né? A gente subiu até a segunda divisão. Não consegui subir pra primeira. Foi difícil, né? E agora, aparentemente, o jogo tá mais competitivo, mano. Vocês não vão mais pegar adversários de um nível muito superior ao seu, beleza? Se você estiver na quarta divisão, no máximo você vai pegar alguém da terceira ou alguém da quinta divisão, beleza? É uma divisão pra cima ou uma pra baixo. Se tu estiver na divisão oito, tu vai pegar adversário da divisão nove ou da divisão sete. E também adversário da divisão oito, né? Então, chegou um pacotinho novo aqui, muito apelativo isso aqui, mano. Isso aqui é muito apelativo. A gente pode ver o detalhe dos jogadores aqui, mano. Todos eles têm uma habilidade de chute ascendente, beleza? O que é o chute ascendente? É um chute colocado, que você vai chutar colocado, né? E a bola, ela vai fazer uma curva pra cima e pro lado, cara. Porque tem ali, ó. É chute ascendente e curva ascendente o bagulho, mano. É apelativo demais. É apelativo demais. Então, se você tiver condições de adquirir esses bonequinhos aqui, super recomendo, tá ligado? Vai ser os novos jogadores mais cubiçados do game. O Kies, o Salah e o Som, beleza? Então, esse pacote ali ficou insano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente tem aqui em partida, pode ver que não tem mais um menuzinho aqui do lado, né? Que tinha um menuzinho ali que era das partidas offline, né? Agora tá tudo aqui dentro de partidas, ó. Aqui, a gente tem essa parte aqui de eventos. Que é onde você vai fazer eventos PVP. Agora tá separadinho, né? Eventos PVP e eventos contra IA, beleza? Então, os eventos PVP é contra players reais, né? Então, aqui você vai enfrentar outros jogadores. E eventos contra IA é contra a máquina, né? Então, aqui você vai enfrentar a máquina, beleza? Teve essa mudança. Teve mudança aqui nos modos de jogo. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tá na quinta divisão, né? A gente caiu, né? Aqui é a liga eFootball. E tem minha liga. Isso aqui é novo, manos. Isso aqui é novo. Você vai conquistando pontos, jogando contra a máquina também, né? Você vai conquistando pontos aqui na medida que você vai vencendo as partidas. Você vai ganhando pontos. O que você vai fazer com esses pontos, ó? Você consegue jogadores por empréstimo, né? Consegue trocar aqueles pontos por jogadores por empréstimo. Aqui, inclusive, já mudou alguns jogadores aqui, manos. Já mudou. Já tem jogadores diferentes. Como eu tô jogando com o time do Grêmio, né? Daí aparece aqui, ó. Bitelo, 90. Soares, 90. Aqui, ó. Cristaldo, 89. Reinaldo, 89. Tá ligado? A gente consegue adquirir os jogadores do Grêmio aqui por empréstimo, beleza? E sem contar esses outros jogadores aqui em ótima fase, né? Esses jogadores aqui são de pacotes anteriores, né? Que eles estão sendo disponibilizados novamente aí, mas como forma de empréstimo, beleza? Tem itens também que você pode adquirir, né? Pode adquirir aqui a condição normal, condição bom, condição excelente, né? Pontos de experiência. Então, você consegue ir adquirindo aqui essas bagaças, ó. Que nem aqui, ó. Isso aqui. Condução firme, 99. Imagina aplicar isso aqui num jogador, meu. Agressividade, 99. Resistência, 99. Tem esses três itens aqui. Eu... Eu não sei. Eu acho que dá pra usar esses itens aqui contra outros jogadores. Vamos pegar aqui condução firme, 99. Vamos comprar esse item aqui. E vamos... Vamos verificar aqui o que dá pra fazer com essa bagacinha. Condução firme, 99. Será que todos eles ficaram com condução firme, 99? Vamos ver os detalhes do jogador. Tantantã. Não, não é todos que fica... Não fica todos com condução firme, 99. Deixa eu ver aqui. Cadê a condução firme dessa bagaça aqui, manos? Condução firme aqui do Halland, 71. Vamos em detalhes do jogador aqui, opções do jogador, renovação de contrato, renovação... Dá pra renovar o contrato com o GP, cara. Isso aqui é insano. Eu não tinha visto isso aqui ainda. Não tinha visto. Realmente eu não tinha visto, manos. A princípio não tá aqui essa condução itens usados. Ah, isso aqui é na partida. Isso aqui vai ficar disponível na partida, beleza? Então... Provavelmente não será possível usar isso aqui fora... Dessa bagaça aqui da minha liga, beleza? A gente tem partidas com amigo, partida teste e partida rápida. E a gente tem um evento aqui, manos. Muito maneiro. Que agora é esse aqui, ó. Que é... Evento COOP. Agora voltou o modo cooperativo aí no eFootball. Você consegue jogar com outros dois amigos. Compartilhando ali o mesmo time, beleza? Então, o modo COOP voltou aí no eFootball. Primeira vez aí no eFootball 2024 o modo COOP. Beleza? De modos de jogo são esses, manos. São esses. Minha liga aqui eu achei da hora, tá ligado? Achei da hora. Bom pra treinar aqui, mano. A liga eFootball aqui também. Eu achei da hora a atualização que teve, manos. Na liga eFootball, o que acontece agora? Antes, lembra que você não caía de divisão quando você chegava na divisão 1, né? Daí você subia o rank de acordo com a sua pontuação. Agora, você não cai da divisão 3 pra divisão 4, no caso. Agora você consegue ir subindo de rank conforme a pontuação. A pontuação vai ser, a partir da divisão 3, vai ser o mesmo esquema de pontuação pra quem chegava na divisão 1 anteriormente, né? Então, isso mudou. Isso eu achei da hora, tá ligado? Não sei se tá mais difícil agora pra subir pra divisão 3 por conta dessa mudança, né? Porque agora quem tá na divisão 1 pode cair pra divisão 2 e vice-versa, né? Daí tipo, ah, o cara da divisão 1 caiu pra divisão 2 e pode cair pra divisão 3. Então, a disputa ficou, pra disputa ali do topo, né? Das divisões ficou da 1, 2 e 3 agora. Não é mais só na divisão 1 ali pra você disputar o rank. Esse rank aqui, né? Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui se temos menos páginas aqui agora. Ó, o rank de pontuação, ó, ele vai da divisão 1 até a terceira divisão, o rank de pontuação. Então, tem chances de você conseguir um rank melhor agora, né? Porque quem tá lá em cima, lá na divisão 1, pode enfrentar alguém da divisão 3. Só que é aquele negócio, né? Como o jogo tá mais parelho agora, né? Quem tá na divisão 3, pega só a cara da divisão 2, divisão 4 e divisão 3. Só se subir pra divisão 2 ali que tu vai enfrentar alguém da divisão 1. Isso eu achei muito bacana. O nivelamento tá mais forte agora. E podem ver também a questão da distribuição por divisão que tá bem mais distribuído agora, né? Tá bem mais distribuído, ó. Tem 4% ali na divisão 4, 8% na divisão 5, 10% na divisão 6 e assim por diante. Beleza? Então, caras, basicamente, essas foram as mudanças. Mudanças muito tops aí dentro do game. Eu gostei bastante, beleza? Vamos ver aqui os contratos. O que a gente tem aqui de contrato novo? A gente tem o pacote, né? Esse pacote insano aqui, manos. Que... Cara, vale a pena, tá ligado? Vale a pena. Você tentar pegar ali... Pegar 10 jogadores. É difícil tirar os 3, tá ligado? Mas tem gente que consegue tirar os 3, mano. É difícil tirar os 3, mas tem gente que consegue tirar os 3. E é muito apelativo esse pacote, mano. Muito apelativo mesmo. Então... A gente tem o pacote aqui da Liga Italiana também. Achei muito da hora esse pacote. Vamos dar uma olhadinha aqui no... No pacotinho aqui, ó. Achei muito da hora. A gente tem Gullit, Serginho e Pirlo. Fora os outros jogadores aqui da Liga Italiana, né? Mas aqui também é questão de sorte, beleza? É questão de sorte pra tirar esses 3. Se for investir, mano... Escolhidos pela Konami, tá ligado? Deixa eu ver aqui se a gente consegue visualizar. Eu peguei o Ferreirinha, tá ligado? Eu queria ter o Ferreirinha turbinado aí no meu time. Agora eu tenho. Noventa e um Ferreirinha. Daí a gente tem o Léo Jardim. Melhor goleiro do Brasileirão, né? Já... Esse aqui eu acho que foi o único que... Que ficou... Que realmente faz jus... Estar aqui, né? Porque o restante aqui eu não... Não entendi essa seleção aqui da Konami aqui, mano. Não entendi mesmo. Poderia ter o Luizito Soares aqui, tá ligado? Poderia ter o Huck. O Veiga, tá ligado? Mas não tem esses caras. O único que tá da seleção do Brasileirão mesmo é o Léo Jardim, tá ligado? É o Léo Jardim aqui. Mas, de resto, mano, é isso, rapaziada. Essas foram as mudanças que a gente teve aí no game. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Compartilhem o conteúdo aí com seus amigos que ajuda muito o canal. E acompanhem. Toda semana tem jogo aí da série rumo à primeira divisão. Beleza? Eu ainda não desisti, manos. Agora talvez fique mais fácil aí de subir pra primeira divisão. Já que a gente não cai mais da terceira pra quarta. Agora ali a questão do ranking da pontuação tá mais da hora ali. Porque o ranking começa desde a terceira divisão até a primeira. Então, eu acho que a gente consegue subir de nível aí até a primeira divisão. Beleza? Então, acompanha aí os próximos vídeos do canal. Deixe o like. Compartilhe o conteúdo com aquele seu amigo aí que curte um eFootball também. Compartilhe nas redes sociais. Nos ajude aí no botão valeu. Beleza? Porque a gente tá juntando aí a grana agora pra montar o PC pra rodar o GTA 6. Que será lançado em 2025. Então, temos tempo aí pra tá dando um upgrade aí no PC. Beleza? Até 2025. 2025 vem o GTA 6. Beleza? Então, até a próxima. Fiquem com Deus e falou! Beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto